O PAPTO DO AMOR História engraçada pela SayumiTV Link do canal vai estar aqui no primeiro comentário fixado Aproveita aí também e já se inscreva aqui no canal No botãozinho vermelho E se você ainda não sabe, todos os dias Às 8h30 da noite, temos histórias novas Aqui no canal E ah, tá vendo esse personagem vir aqui? Se você souber o nome dele, comenta aqui embaixo que eu vou deixar um coração No seu comentário E se você gosta de Gacha e quer continuar trazendo É muito importante só deixar aquele like So maroto e também assistindo Essa historinha até o final, fechou? Então vamos começar juntos agora Eu vou contar até 3 e bora lá É 1, é 2, é 3 E começou SayumiTV Apresenta O Pacto do Amor Uou Meu Deus Tô bem curiosa Ih, alguém tá apaixonada Eu consigo adivinhar os seus pensamentos indecentes Desculpa amiga, eu não consigo me controlar Ele é simplesmente tudo o que eu sempre quis Será qual dos dois? Ih, olha quem é Ô, mas ele é bonitinho mesmo hein Ele sabe que eu tô doidinha por ele Mesmo assim ele me provoca Então vai lá logo falar com ele Antes que o nosso intervalo acabe É exatamente isso que eu vou fazer agora O que? Ih, tem outra menina tá no cima dele Essa vaca de novo Já está me tirando do sério Olha Ela faz de propósito, gente Eu tenho certeza que ela tá falando de mim pra ele Ela não perde por esperar Vamos Diana O sinal já vai tocar Realmente tocou Meu Deus Quem é? Minha nossa Diana é braba mesmo Tá ficando louca, Diana? O que foi que você falou pro Zed? Desde quando eu tenho que te dar satisfações das minhas conversas? Se eu souber que você está inventando coisas sobre mim e falando pra ele Eu vou quebrar a sua cara, Stephanie Você acha que vai rolar uma briga antes da próxima aula? Se elas continuarem a discutir assim, provavelmente vai ter Estamos chamando a atenção Tá, tá Eu falei de você pra ele sim, satisfeita? Mas é óbvio que ele não vai acreditar no que eu falei Não foi nada demais Agora me deixa em paz É fácil falar de mim pelas costas, não é? Isso só mostra o quanto você é uma covarde que não me encara de frente Você vai pagar caro por isso Me constrangendo na frente da escola toda Não sabia que ela era tão medrosa assim Essa daí é aquela do tipinho que só late e não morde Poxa, eu achei que ia rolar um fight agora Se rolasse ela iria ganhar com toda certeza Você está bem, Stephanie? Me disseram que você estava brigando com a Diana no corredor Ela não te bateu, né? Bela hora pra ter ido ao banheiro, hein, Julia Agora eu preciso achar o Zed Pra saber o que aquela imbecil disse sobre mim Pretas, mil pretas Ih, o Zed está dormindo Ele está tirando o cochilo Até dormindo ele continua lendo Tá apaixonada Acho que eu vou chamá-lo na hora da saída Para irmos embora juntos Pelo menos assim eu consigo conversar com ele E saber o que a Stephanie disse sobre mim Será que ele vai aparecer? Eu admito Ela agiu mais rápido Minha nossa Pois é Ela foi mais rápida que você E o que você pretende fazer? Eu não faço ideia Eu queria que ele tivesse olhos só pra mim Você sabe que é impossível Obrigar uma pessoa a se apaixonar por você, né? Sim, Laura Eu sei Mas se eu tivesse algo que eu pudesse fazer pra isso acontecer Eu definitivamente faria Óbvio que você faria, não é? Afinal, encontrou o grande amor da sua vida Por que não vende sua alma? Quê? Em troca do amor do Zed? Com certeza iria dar certo Não Ela está pensativa Ela não vai fazer isso, né, gente? Ai, meu Deus Isso vai dar muito ruim Meu Deus Ela está lendo o livro Eu sei que você estava sendo sarcástica, Laura Mas a sua ideia não me pareceu tão ruim Vai que dá certo Misericórdia Minha nossa senhora Tá na hora Meia noite Ai, minha filha Boa sorte, viu? Se é que tem como ter boa sorte nisso daí Ela está lendo ali Estranho ali Bem Eu fui muito vaca de pensar que isso funcionaria Eita Será que o negócio funcionou, gente? Você está horrível Passei a noite toda acordada Eu meio que... Tentei fazer um ritual ontem à noite Não me diga que você levou ao pé da letra o que eu te disse Meu Deus, Diana Você é louca Você não sabe o que significa sarcasmo? Eu precisava tentar E deu certo, pelo menos? Eu não sei Eu fiz tudo o que estava escrito no livro Mas nada aconteceu E daí eu passei a noite em claro Com medo de que algo aparecesse se eu dormisse O que eu vou fazer agora, Laura? Meu último recurso nesse ritual E agora eu nunca vou conseguir conquistar o Zed E é com isso que ela está preocupada? É, minha filha Ela quer o pó de qualquer jeito Eita As câmeras não mentem, Diana A senhorita ficou nessa mesma posição por uma hora Eu não sei o motivo de você ter assistido a aula de outros alunos ao invés da sua própria Eu não estava nem prestando atenção na aula E se eu me segundo o Zed Meu Deus, ela lá na... Por isso você ficará de castigo agora na biblioteca durante uma hora Mas se eu for, eu vou perder a próxima aula Mas ontem a senhorita não apareceu se importar muito com isso Meu Deus, a câmera mostrou na janela, véi Ontem Ela me disse que fez tudo conforme estava escrito Então por que não deu certo? Tudo o que está escrito aqui me parece simples de fazer Eu preciso mostrar isso pra Diana Já que eu vou ter que ficar por aqui durante uma hora Melhor eu procurar algo pra ler Se bem que... Eu não estou disposta pra isso Me sinto tão pesada e cansada Melhor eu me sentar Minha nossa senhora O que a amiga dela encontrou, véi Eu estou curiosa Meu Deus do céu Ela dormiu Será que ela está sonhando? Ela passou... Ela está no hospital? O que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo? Ela foi fechada na biblioteca Daí te trouxe para a enfermaria A enfermeira acabou de sair para ligar para os seus pais te buscarem Então você me carregou até aqui? Isso mesmo. Obrigada, Zed. Não tem de quê. Acho que ele tava dela, hein? Eu acho que ele tava dela e eu acho que vai dar certo o treco que ela fez. Durma um pouco, querida. Vou preparar algo pra você comer. Obrigada, mãe. Que dia! Só por saber que o Zed se preocupou comigo hoje. Eu fico toda boba. E ele me carregou no colo também. Que dia maravilhoso! Sinto que meu coração vai explodir de tanta felicidade. Mãe? Foi a senhora que fechou a porta? Que quarto mais horroroso. O quê? Quem está aí? Eu gostei muito da sua mãe. Ela é linda. Isso não tem graça. Aparece logo antes que eu grite. Ai, que pavio curto você tem. Não sabe nem brincar. Ai, meu Deus. Eu estou bem aqui, Diana. Ai, minha nossa senhora. Você! Ai! Além de fé, escandalosa. Eu vou tirar a minha mão. Mas se você tentar gritar, eu te queimo por inteira. Entendeu? Boa menina. Meu Deus. Preciso encontrar a Diana logo pra falar sobre o livro. Justo hoje que preciso falar com ela urgente é o dia que não temos uma aula em comum. Você me chamou e ouviu para realizar o seu maior desejo. Mesmo que seja algo totalmente baca. O quê? Conquistar o Zed não é algo baca. É baca sim! Você poderia ter pedido qualquer outra coisa. Tipo, ser famosa, milionária. Mas não. Você pediu pelo amor de um garoto da sua escola. Não sei se você sabe, mas eu não posso interferir no livre-arbítrio de alguém. Então você não consegue fazer ele se apaixonar por mim? Eu até poderia. Mas isso traria consequências graves pra você e pra mim. Entendo. Mas eu estou aqui pra te ajudar a conseguir o que deseja. Por isso, vamos selar nosso contrato. Ah, claro. Eu vou procurar por uma caneta. Fica onde está. Não precisamos de caneta para nos beijar. O quê? O quê? Continua! Meus amigos! Mano, eu estou muito curiosa pra ver no que isso tudo vai dar. Também estou muito curiosa pra saber o que a amiga dela vai contar pra ela. Porque a amiga dela provavelmente deve ter visto alguma coisa no livro que ela não viu. E está indo muito rápido. Não dá pra contar pra ela. Manos e manos, está muito, muito boa mesmo a história. Espero que vocês estejam gostando. Se vocês querem que eu continue, deixa muito like pra eu saber. E se você quiser me recomendar logo a história, comenta aqui embaixo que eu vou estar em todos os comentários. Estou fazendo pra vocês aí as histórias que vocês estão me recomendando, beleza? Então, no mais, é isso. Muito obrigado a todos vocês que assistiram. E até o próximo vídeo. Fui!